Oi meus amores, bom dia, bom dia, bom dia pra vocês. Hoje 24 de agosto, feliz quarta-feira pra vocês, viu? Lembra sempre que não importa onde você está, quem faz o seu dia mais feliz sempre será você, tá bom? Agora gente, deixa eu contar uma novidade, tô até com o celular aqui na mão que eu tô tão feliz, tão feliz, presta atenção. 3-3-15-13-13 é o número desse WhatsApp aqui, que a partir de hoje ficará comigo, na minha mão aqui, ó, no programa. Então se você não tem cadastrado aí no seu telefone o número do WhatsApp aqui do Tarabacidade, já pode mandar, pode cadastrar aí, 3-3-15-13-13. Manda um oizinho de bom dia pra mim, fala se eu tô bonita, fala se vocês gostam desse cabelo aqui, ó, muito homem não gosta desse cabelo, fala que é lambido, né? Eu quero que vocês falem pra mim, não, Fer, fica chique, fica elegante, né? Ó, o Gabriel tá falando que fica lindo, né, Gabi? Gabriel é um menino moderno, jovem, eu sou jovem, gente, é isso. Então, eu quero que vocês mandem o WhatsApp pra mim, eu quero interagir com vocês todos os dias aqui no programa, tá? 3-3-15-13-13 tá na minha mão, deixa eu ver se alguém já mandou. Às vezes as pessoas estão cadastrando ainda, né? Manda pra mim, manda, ó, tô esperando, daqui a pouco eu começo a receber e eu vou mandando um beijo. E eu começo pra vocês que me mandarem aqui também, combinado? Tá bom? Meus amores, vocês assistiram o Masterchef de ontem? Ai, gente, meu coração tá apertado. Eu amei o top 3. Mas vamos ver o que o Rodrigo Bernardes e a chefe Jéssica vão falar com suas opiniões e pitacos sobre o Masterchef de hoje, tá? Tá acabando, hein, gente? Agora só 3. Reta final aí de Masterchef Brasil, tá? E vacina contra dengue? Você já ouviu falar em vacina contra dengue? Quem que pode tomar? Onde que a gente encontra essa vacina? A gente não vê muitas campanhas de vacina contra dengue, não é verdade? A gente vai falar sobre esse assunto também no nosso quadro Saúde em Foco hoje com a microbiologista Aline Stipe. Então vamos fazer o seguinte? Vem cá! Você, de qualquer cantinho, de qualquer idade, para tudo que está no ar, o Taroba Cidade. Saúde em Foco. Oferecimento. Celebre a saúde com boas escolhas. Comece o dia com Nature's Heart. E açúcar magro fit. Menos açúcar e mais saúde para os seus dias. É, Nature's Heart é a mudança nutritiva que faltava na sua alimentação aí, viu? Com a linha 100% natural plant-based, seus dias ficam mais gostosos e nutritivos também. Conheçam os snacks, superfoods e bebidas vegetais cheinhas de benefícios para você manter uma rotina saudável aí na sua casa, viu? Nutrição e sabor garantido no seu dia a dia. É fonte de cálcio, é rico em vitaminas, é zero lactose e rico em antioxidante 100% natural também. Então, comece bem o seu dia com Nature's Heart, tá bom? Ô gente, responde uma coisa aqui pra mim. Vocês sabiam que existe vacina contra a dengue? A dengue é um problema de saúde pública. Por isso, dúvidas sobre a vacina são muito frequentes sempre. Todos Podem Tomar? Onde que a gente encontra essa vacina? Já houve campanha de vacinação contra a dengue e eu não soube? Quem responde nossas perguntas de hoje sobre esse assunto é a microbiologista e professora da PUC também, Aline Stipe. Bom dia, Aline! Pode entrar, minha linda. Fique à vontade, senta aqui na pontinha. Você tá boa? Tudo bem? Tudo ótimo, Fê. Bom dia! Muito obrigada novamente pelo convite. Eu que agradeço. Muito bom. E é sempre um prazer te receber, né? Pra falar de assuntos tão importantes e alertar o pessoal de casa, né? É, a dengue tá aí, né? A gente tem aí ainda uma doença muito endêmica e a gente precisa tomar alguns cuidados. E tem um assunto aí em pauta que desde o início do ano vem se falando que é a vacinação. E a gente, na verdade, a gente sempre vê campanhas da dengue assim, né? De limpe os seus recipientes, não deixe água parada. Enfim, e a gente não vê muita campanha da vacinação da dengue, né, Aline? Ou eu tô doida? Não, você tem razão, sim, Fê. O problema é assim, é que a vacina da dengue, ela não tá incluída ainda no Programa Nacional de Imunizações. Por isso que a gente não tem uma campanha muito assertiva dessa vacina. Então, a gente tem vários estudos, né? O Butantan, há mais de 10 anos, eles estão com um estudo avançado já, em fase 3, de uma vacina bem eficiente, uma taxa de quase 79%. Então, a gente já tem aí uma mudança de cenário. E aí, quem que pode tomar essa vacina, Aline? Então, hoje, a vacina que está liberada, de acordo com a Anvisa, ela pode ser vacinada de crianças de 9 até pessoas de 45 anos, já estão liberadas pra tomar. Porém, essas pessoas, os estudos, eles estão dizendo que precisa ainda ter o contato prévio com a dengue. Então, não é assim, não posso fazer com que ele, uma pessoa que seja soronegativa, que nunca teve a doença, tenha a tomada dessa imunização. Entendi. E a gente tem quatro tipos de dengue, né? Quais são, Aline? Então, são quatro sorotipos, né? A gente tem a dengue hemorrágica, que é a dengue mais perigosa, onde a gente tem risco de letalidade muito alto. Mas ainda nós temos mais outros três sorotipos. Um que é endêmico apenas no norte, então, Amazonas, Acre, né? E os outros três aqui, mas no sudoeste e sul do Brasil. Então, quantas doses dessa vacina? São três doses com um intervalo de seis meses, Fê. E aí, tem alguma contraindicação? Quem não pode tomar, por exemplo? Então, hoje, é que assim, o que acontece? Essa que é liberada, que hoje a gente tem apenas em clínicas particulares, é uma vacina que ela não tem uma segurança para o soronegativo, para quem nunca teve dengue. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso testar, ver o anticorpos, se eu já tive contato breve com a dengue, testar, levar nessa clínica de imunização, porque isso a bula da vacina diz, a bula do fabricante diz. Então, calma, deixa eu ver se eu entendi, a pessoa tem que ter tido dengue pelo menos uma vez na vida para a vacina ser eficaz. Isso, e tomar as três doses intercalando de seis meses. E ela vai ser eficaz para os quatro tipos? Isso, ela é tetravalente. Agora, o que significa quando a gente ouve falar, ah, deu soro positivo para dengue? Soro positivo é que você teve contato prévio com o vírus. Entendi. Então, você teve uma soroconversão, o que significa isso? O seu sistema imunológico entrou em contato com o vírus e produziu o anticorpo. Com a vacina, essa produção de anticorpo, ela fica mais eficiente. E essa eficácia, se você estiver em contato novamente com esse vírus, você vai produzir mais anticorpos, mais rápido, e aí você vai conter os avanços da doença. Não que você não vá ter a doença, mas daí os casos mais graves, que vão precisar de hospitais, né, ou até um risco maior de letalidade, eles são bem menores. Então, a cada dez pessoas vacinadas, oito não correm esse risco. E essa vacina protege contra outras doenças causadas pelo mosquito? Não, não. Só a dengue, né, porque a gente tem o zika, né, tem a chikungunya também. Então, a vacina, ela é específica para o vírus da dengue. Zika e chikungunya não são cobertos por essa vacina. E efeitos colaterais, Aline, depois que toma? Então, ela é fabricada de um vírus atenuado, é um vírus enfraquecido, que a gente chama. Então, depois que a gente toma, a gente pode tomar o dor local, né, lembrando que eu não posso fazer compressa de água quente, só uma compressa fria nem gelada, gelo não pode. Então, é mais uma... alguns sintomas no local da tomada da vacina, Fê. Então, é uma vacina que a gente não vai encontrar na rede pública, é só particular, certo? Isso. Três doses. Três doses, com intervalo de seis meses cada um. Intervalo de seis meses cada um, vai proteger os quatro tipos de dengue. Isso. E a pessoa tem que ter sido picada pelo bichinho, pelo Aedes aegypti, para poder a vacina ser efetiva. Isso mesmo. E o fabricante, ele deixa bem claro, Fernanda, que não existe nenhum estudo hoje sendo realizado com soronegativos, né, que é aquela pessoa que nunca teve com essa marca. Então, por isso que existe já uma outra vacina que já está na Anvisa, com pedido para ter a utilização em território nacional, e também essa vacina do Butantan. Então, são vários estudos sendo realizados para a gente ter uma vacina que realmente seja eficiente contra os quatro tipos, com menor contraindicações, com zero de contraindicações, é isso que a gente pede, né, que a gente almeja, e seja eficiente, porque o Brasil, ele é um país endêmico na dengue. Então, não adianta eu, por exemplo, ou a pessoa que está assistindo em casa, nunca teve dengue e correndo tomar? Não, não adianta. E ela precisa fazer um teste, porque às vezes, assim, a gente até teve contato. Então, é isso que eu ia te perguntar agora, como é que a gente faz para saber se a gente teve dengue? Porque às vezes a gente teve dengue e achou que era, sei lá, uma gripe forte, enfim, e não foi investigar para ver se era dengue. Tem algum exame que faz para saber? Sim, tem um exame laboratorial que a gente chama de sorotipagem, né? A gente faz, tira uma quantidade de sangue e verifica se tem anticorpos contra dengue no meu organismo. Entendi. Aí, uma vez que descobre que teve a dengue, legal tomar a vacina. Sim, o Paraná, em 2017, nós tivemos uma campanha muito grande, foi até disponibilizado algumas doses em algumas regiões endêmicas do nosso estado. Porém, ela não foi para frente devido a esse problema em você ter que diagnosticar, aliás, fazer um exame que comprove que o paciente já teve dengue. E aí, acaba ficando muito custoso, né? Porque o exame também é particular. É particular. É uma vacina cara, Aline? Então, Fernanda, eu não fiz uma análise de mercado para saber, mas provavelmente, acho que com mais laboratórios produzindo vacinas, a gente tem um custo reduzido e assim, entre logo no Programa Nacional de Imunizações. Sim, tinha que entrar, né? E tinham que falar mais também, porque desde 2015, né? Que a vacina existe, é isso? Isso, desde 2015, essa de um laboratório francês existe e liberado pela Anvisa. O Butantan, desde 2009, faz testes pela vacina. E já está na fase 3, que é a última fase, que é aquela fase onde os pacientes que foram imunizados, eles estão sendo observados para ver se não tem, né? É ao decorrer dos anos, porque ela é de uma longa durabilidade. É uma vacina, vamos falar, praticamente igual a da tétano, que a gente tem que tomar a cada 10 anos. Então, tem uma longa duração no organismo. Então, esses indivíduos, eles precisam ser observados para ver se não tem nenhum tipo de reação, né? A retardia, que a gente chama. E também, se caso, entrar em contato com a dengue, qual desenvolver dessa doença? E tem uma porcentagem, assim, da eficácia dela, para a pessoa que já teve dengue e quer tomar? Às vezes, a pessoa está assistindo a gente e fala, nossa, eu já tive dengue, eu vou tomar, vou me imunizar. Essa liberada, 93% de eficácia. 93%? Depois das três doses. Do Butantan, chega a 98%. Olha que maravilha! Então, a gente já tem um avanço bem legal, bem interessante. E a cada 10 anos, né? Então, a Aline já falou aqui que não sabe mais ou menos o preço, a gente tem que pesquisar, gente. Então, mas se você já teve dengue, eu acho muito interessante fazer a vacina. E se você não teve e tiver condições de fazer um exame para saber se você teve, porque às vezes você teve e nem sabe, né? Também é bacana, porque pelo menos você pode se imunizar caso você tenha tido sem saber. Certo, Aline? Isso, a análise de mercado é bem importante. A gente tem várias clínicas particulares aí que tem essa vacina, mas principalmente é você saber se você já teve dengue, se é seguro você tomar, para você saber se é seguro tomar essa vacina. Olha só, a produção pesquisou aqui no Google, disse que é de 200 a 300 reais, mas cada dose, Su? Cada dose, é. Não é uma vacina barata, né? Mas é uma vacina que vai durar aí 10 anos, gente. Eu acho que vale a pena o investimento. Eu acho que é dispensar, sim. Obrigada, viu, Aline? Obrigada sempre pela sua participação aqui no Tarbacidade. Muito obrigada, Fer, pelo convite. Continua à disposição sempre que precisar. Obrigada, obrigada. Meus amores, vem cá ainda falando de saúde. Você sabia que o brasileiro consome em média 18 colheres de açúcar por dia? E o recomendado é no máximo 10, gente. É, só no ano passado o número de pessoas com diabetes no Brasil aumentou cerca de 17 milhões e 230 mil pessoas morreram de infarto. É verdade, gente. Por isso a gente precisa reduzir o consumo de açúcar no nosso dia a dia. E você pode fazer isso de um jeito delicioso e saudável com o açúcar magro fit. E claro, sem deixar o sabor doce de lado, viu? Uma colher de açúcar magro fit adoça o mesmo que 5 colheres do açúcar normal. Então, substitua o açúcar comum aí da sua casa pelo açúcar magro fit no seu café, no seu chá, em receitas. Eu super recomendo, viu? Vocês vão adorar, gente. Açúcar magro fit é a solução inteligente para uma alimentação equilibrada. Ó, tem gente mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá ver. Vamos lá ver no WhatsApp. Vem cá. Falando que eu tô linda. Ai, gente, vocês não podem fazer isso que eu fico me achando aqui, tá? 3-3-15-13-13 é o nosso WhatsApp. Manda o WhatsApp pra mim. Cadê que eu não... Ó, manda o nome também. Manda o nome porque daí eu não sei. Vem aqui só o número. Ó, final do telefone. 6-6-5-1. Fernanda, você tá linda. Obrigada. Deixa eu ver se tem o nominho aqui. Milton. Milton Cesar. Um beijo pra você, querido. Quem mais? A Márcia. A Márcia da onde? Do centro. Você está linda como sempre. Ô, Márcia. Obrigada, querida. Quem mais? Quem mais? Ó, tem um aqui. Ô, mulher linda. Te amo com muito respeito. Deixa eu ver aqui. É o Nego Silva. Ô, Nego Silva. Obrigada pelo carinho, querido. Vai mandando, tá? Vai mandando o teu WhatsApp pra mim, 3315133. Tô com o WhatsApp na mão, tá? Só não pode ligar, gente, que eu não posso atender, que tamo ao vivo, tá? Daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo com pitacos e comentários sobre o Masterchef de ontem. Vai mandando aqui. Manda o seu pitaco aqui também. O que você achou do Masterchef de ontem, tá? 33151313 é o nosso WhatsApp. Já volto depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri